Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no Ultimate Team Quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, rapaziada Bora fazer aquela análise de mercado levando em consideração tudo o que aconteceu hoje dentro do Ultimate Team o que a gente havia falado na data de ontem vamos revisar o conteúdo que a gente passou na data de ontem e vamos nos planejar pois como você viu aí na tela amanhã teremos o início do evento Future Stars não sei se vai ser um evento com apenas um elenco ou se será um evento com dois elencos se não me engano no FIFA passado tivemos dois elencos não tenho certeza mas vamos aguardar aí porque é o que vai acontecer dentro dos próximos dias para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora aproveite para se inscrever ative todas as notificações meu filho para você receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar do nosso vídeo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal estou aqui dentro do Ultimate Team eu acho que eu não tenho nada para mostrar para vocês ali uma vez que abrimos a premiação assim né abrimos os Player Peaks mas não veio literalmente nada de bom então a gente vai direto para a nossa tela do PC aqui revisar o que a gente conversou ontem então ontem nós falamos aí sobre os DMEs de grandes confrontos que teríamos hoje a gente vai dar uma analisada nesses DMEs de grandes confrontos passei para vocês como dicas aí defensores abaixo de 1.300 cões vamos ver o que aconteceu aí com esses defensores 8x2 e passei também aí Romagnoli e a Serb abaixo de 4k hoje na parte da manhã deu para pegar não deu para pegar muitos deu para pegar alguns e eu vi poucas pessoas tendo bom resultado com o trade hoje tá bom? então assim, hoje não foi um dia muito bom até mesmo pelo conteúdo que tivemos dentro do Ultimate Team vamos começar aqui além ali do Footbeam vamos criar aqui um vamos copiar né na verdade esse documento do Word e aí eu faço o que? eu apago tudo que está aqui aqui para baixo né e aí a gente começa um novo documento né hoje é quinta-feira dia 4 vamos lá em termos de conteúdo aí o que a gente teve hoje dentro do Ultimate Team a gente poderia ter DME de jogador poderíamos ter DME de melhorias mas tivemos apenas aquele que era confirmado né que é ali o DME de grandes confrontos tá? então vamos colocar aqui eu vou fechar esse daqui conteúdo tivemos apenas aquele DME de grandes confrontos grandes confrontos somente o que tivemos uma observação sobre esses grandes confrontos né a gente vem aqui analisar o Fenebate e o Galatasaray tá muito baratinho eu não vou nem perder meu tempo analisando esse DME aqui Bordeaux e Toulouse também tá bem baratinho tá? é Permont Calcio e Roma também tá muito baratinho tá? e o que tá um pouco mais caro rapaziada é um pouco mais caro? não tá bem mais caro aí ó o dobro do que o Permont Calcio e Roma Juventus e Roma é o dobro mais do que o dobro aliás é esse DME do Manchester City e Liverpool vou abrir aqui pra vocês verem tá? e por que que eu tô analisando dessa forma? não adianta eu abrir DME por DME aqui rapaziada esses DMEs aqui ó não deram lucro tá? o que deu lucro realmente foi esse DME aqui ó é Liverpool e Manchester City tá? é por quê? porque pede um jogador do Liverpool e um jogador do Manchester City e pede um entrosamento cadê o entrosamento? altíssimo mano 85 é um entrosamento alto pra DME e além disso também pede um overall um pouco mais alto tá ligado? então ali porra tem que ser overall é 85 mais são dois jogadores raros pelo menos e cinco clubes diferentes perceba que é um DME chato pra caralho velho deixa eu tirar minha imagem daqui eu acho que a minha imagem tá atrapalhando vocês verem lá tirar webcam vou tirar não vou trocar de lado porque ontem eu tirei e acabei esquecendo né mano depois eu volto pro lugar certo tá? só pra não esquecer então é isso ó é um DME mais complexo com alguns requisitos mais chatos e por causa disso nós tivemos aí uma boa valorização em jogadores principalmente do Manchester City quer ver? clubes acho que o mais barato mano o jogador mais barato do Manchester City tava 5k se não me engano aí ó o mais barato aqui ó ó vamos pegar aqui ó 79 né que é o overall que envolve lá o DME ó é 80 aliás né o mais barato aqui ó é o Stones mano olha isso família olha isso mano Stones por 6.300 coins ave maria doido nossa quem falava isso mano que doideira é essa ontem ele já tava por 3k tá? então aqui ó ó saiu de 1.100 bateu 3k e agora tá 6k mano assim e é um dos mais baratos tá? aí tem um outro aqui que é 65 e um outro ali que é 61 não tem como fazer o DME usando essas cartas então putz raipou pra caralho vamos ver aqui do Liverpool como que ficou vamos ver se do Liverpool raipou tanto oh caraca ah mano ah tá bem que ficou né vamos ver ali já tá né meio configurado 80 80 é a do Liverpool já não deu aquela mano intrigante né cara acho que é porque o City ele é um time mais caro o City ele é um time mais caro então com base nisso daí ó City né vamos colocar aqui ó ó Manchester City time caro time caro ficar atento aí porque mano tudo que acontece envolvendo o time do Manchester City os jogadores sobem bastante tá então basicamente é essa a primeira análise que a gente consegue fazer os grandes confrontos só deu bom pra quem deu sorte de investir no Manchester City teve algumas pessoas que lucrou com trade de ouro não raro tá e teve até um brother que eu não não me recordo do nome dele ele tava trocando ideia comigo no privado e ele falou assim mano é eu investi porém não consegui listar na hora depois eu tentei vender por 1400 não tô conseguindo o que que eu faço falei mano coloca por 900 coins e vai relistando porque constantemente vai ter venda vai ter saída e ele investiu em boas cartas ou virar em 78 ou virar em 79 ou virar em 80 ele investiu em boas cartas e é só continuar relistando se você fez a mesma coisa não conseguiu vender ainda abaixa o preço beleza aproveitar aqui um gancho já que eu falei do grupo do whatsapp duas coisas importantes o link vai estar lá na descrição para você fazer parte do nosso grupo do whatsapp já estamos no terceiro grupo então são três grupos relativamente cheios o terceiro está começando agora mas me parece que tem mais de 50 pessoas lá já o segundo tem mais de 250 é 250 e o primeiro tem mais de 230 pessoas então faça as contas aí é muita gente e o que eu quero dizer com isso mano é impossível eu conseguir responder todo mundo no privado é a galera tem mandado muitas mensagens mas infelizmente é impossível ontem eu falei que eu ia disponibilizar para quem me chamasse no privado esse documento aqui foi umas 30 pessoas eu fiquei até tarde da noite reencaminhando o arquivo então hoje eu vou fazer um pouco diferente vou deixar fixado lá no primeiro comentário junto com outros links importantes essas observações aqui também para que você possa ter acesso imediato a digamos assim a revisão do conteúdo e abrindo um parênteses para isso também rapaziada eu queria convidar vocês para que a gente faça o nosso canal crescer bastante porque é uma unanimidade se esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui ele fosse passado em live a gente poderia trocar uma ideia muito melhor você poderia tirar suas dúvidas você poderia dar as suas sugestões a gente poderia analisar mais cartas enfim a gente poderia fazer muito mais coisa porém eu não quero fazer uma live sem ter audiência tá então acho que eu já falei outras vezes aqui no canal eu pretendo fazer live quando os vídeos que eu postar aqui baterem frequentemente mil visualizações então quando a gente postar uns 10 vídeos que bater mil visualizações cada significa que a gente tem uma audiência que a gente cresceu relativamente bem e aí sim é hora da gente começar a fazer essas lives e a minha ideia fazer essas lives de repente ali uma hora uma hora e meia duas horas de live gravar um resumo no finalzinho da live e postar esse resumo no youtube então o youtube a gente vai ficar com um vídeo de 5 10 minutos no máximo um conteúdo bem enxuto bem resumido e a nossa live vai ser rica pra caralho mano então dá aquela moral tá se inscreve no canal mano se você ainda não é inscrito deixa o like aí de todos os vídeos volta nos outros vídeos aí no canal deixa o like pra poder fortalecer e principalmente principalmente o que mais faz um canal crescer assista o vídeo até o final e deixa o seu comentário porém tem que ser um comentário relevante tá não pode ser um comentário lero lero qualquer tem que ser um comentário que realmente tem a ver com o conteúdo beleza então é isso daí bom o que a gente pode falar agora uma coisa importante pra vocês aqui ó eu anotei aqui ó volta o cão arrependido pro outro lado agora vamos lá cadê o note stick ó esse note stick aqui rapaziada ele tem várias informações que a gente pode analisar então tipo assim eu vou usar ele como um rascunho pra poder analisar com você algumas coisas importantes tá então por exemplo hoje tivemos premiação sim tivemos premiação tirei alguma coisa não não tirei nada e a maioria da galera também não tirou nada eu não vi ninguém ah não minto eu vi uma pessoa que tirou o salá e o filho da puta ficou ouro 3 o cara ficou ouro 3 e tirou o salá no player pick é tá virado com o bumbum pra lua mesmo mas eu tenho certeza que foi a única coisa que ele tirou aí nos últimos 10 anos mano a EA não dá ponto sem nó a premiação fez com que o mercado caísse sim fez a 6 horas 6 e pouquinho tava gostoso de pegar algumas coisas depois deu uma subida e depois estabilizou como a EA não mandou tipo quase nada em termos de conteúdo depois o mercado é praticamente despencou e eu vou mostrar pra vocês ali beleza grandes confrontos a gente já falou novos objetivos não tivemos hoje hoje tá e eu vou aproveitar pra gente dar umas apiada isso é muito importante rapaziada a gente ficar atento aqui com essa parada aí de objetivos porque por exemplo vamos lá é tá chegando aqui ó o final da temporada mano travou? porra mano meu controle tá essa esse cabo tá me zoando esse controle esse cabo tá me zoando só pode bom é eu estou chegando aqui na na última página né na última página aqui pra poder pegar ali o jogador que seja é e aí rapaziada o que que é importante a gente analisar aqui porra ainda falta eu eu acho eu acho que é isso rapaziada 29 mil pontos pra eu poder pegar o policite são sete dias sete dias né como que a gente faz isso mais rápido a gente vem aqui ó e fica de olho nessa parada aqui tá vendo ó a proeza de goleiro faça 30 gols com jogadores da La Liga e aí você ganha alguma coisa ali esses objetivos de vez em quando aparece alguns objetivos ali que dá muito ponto mano dá mil e cacetada e aí você completa esses objetivos além do que a gente pode vir aqui em objetivos ó e dá uma analisada tem vários objetivos aqui que dá 300 de XP 250 então ó só nesse jogadorzinho aqui não é fácil tá só nesse jogadorzinho aqui nós temos 1250 pontos mais 1250 fora a carta do cara então assim é se você realmente quiser chegar no jogador lá eu acho que vale a pena você fazer ó esse daqui ó esse daqui ele apareceu agora acho que é porque eu tô completando aqui né eu tô completando aqui ó mas ele apareceu agora tá vendo só aqui ó nossa senhora tem ponto pra desgraçar tem muito ponto mano bastante ponto então se a gente chegar ali a 3500 no Rivals ele vai dar essa pontuação pra nós ali então não tá fácil mas também não tá tão impossível assim tá Square Battles eu pretendo jogar ali pra poder pegar aquela pontuação Marcos não dá XP dá dá um pouquinho de ah não dá XP também ó esse daqui não dá mas esse daqui dá XP não dá não dá é infelizmente os Marcos aí tem muita coisa que não dá XP né mano infelizmente mas é isso é continuar jogando porque é o que a gente tem que fazer como não tivemos objetivos hoje a gente volta lá pra nossa telinha ali pra poder analisar novos DMEs já falamos né tivemos apenas o coiso lá seleção da semana já falamos ontem o elenco dos Future Stars legalzinho GG tal interessante e aí eu tô separando aqui eu acho que eu vou até tirar aqui porque ficou meio estranho aquilo ali eu tô separando agora por elenco tá então aqui ó nós temos um elenco ouro raro que eu vou montar ali com jogadores de overall 80 um elenco ouro não raro que eu vou montar também o elenco 82 que eu ainda vou montar por enquanto a gente tá com aquele misto lá eu montei hoje um elenco 83 pra gente poder acompanhar esse elenco 83 rapaziada na hora que eu montei ele ele tava por 82.400 coins no PS4 tá e o elenco 85 o elenco 85 ele tava saindo 84 perdão tá ele tava saindo ali por 113 mil e aí o que que eu vou fazer ó eu vou pegar aqui vamos lá vamos pegar aqui desafios né falamos ali sobre fazer os desafios mais rápido fazer os desafios para chegar no nível 30 e escolher seu jogador beleza falamos sobre isso agora eu quero colocar ali falamos sobre premiação também eu coloco depois 85 86 tá eu quero colocar isso daqui ó premiação ótimo momento para ir mas não tiramos porra nenhuma porra nenhuma é isso aí vamos lá agora é vou separar mais um pouquinho aqui e aí a gente vai falar sobre cada um desses elencos cada um desses elencos o que eu já tiver o link no footbeam eu vou compartilhar o link direto ali com vocês tá lembrando mais uma vez o esse documento aqui eu vou deixar vou copiar ele e vou colar no primeiro comentário fixado aí no canal beleza é vou abrir todos aqui de uma vez vou abrir todos aqui de uma vez 8 4 8 ouro coisa lá né até aquele lá é 8 3 e esse daqui e aí a gente começa aqui com ouro não raro é hierai e nigo martines nossa senhora rugani cartas com bom preço boa precificação diop caldara é caldara tá um pouquinho melhor tá mas gabriel ali álvaro iso tá bom o na o nair e são cartas que praticamente não subiram de preço então assim é temos que analisar e torcer pra algum locão comprar elas ali tá é como eu não não coloquei o preço antes eu vou deixar dessa forma aqui tá é vamos lá esses daqui a gente fala depois esses daqui ó esse daqui é ouro raro 82 né então já vou colar o link lá pra vocês analisarem aqui eu vou colocar ele aqui ó e aí depois eu vou separar vou separar ouro raro e vou separar ouro não raro beleza aí a gente vai falar aqui dos ouro 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 é 82 vamos falar aqui de 82 o stones é explodiu é o hermoso tá ali em cima do muro o raul ao pior rapaziada caiu se você for comparar ele teve uma queda até interessante tá não vou te falar que eu investiria absurdamente assustadoramente nessa carta mas é uma cartinha interessante pra gente ficar de olho tá é recentemente ela esteve ali na casa das 5,800 e o preço mais barato dela foi 4,400 então ali 4,600 um dos preços mais baratos dela não indico pra você comprar agora mas indico para que você analise sumar 1,300 o Rudiger 2,500 ontem o Rudiger estava por 3,000 acho que por causa do DME do Runei o Maguire caiu teve uma queda ali acho que ele chegou a bater quanto quanto que ele bateu no último vídeo eu não lembro quanto que ele bateu mas estava super valorizado e é isso o Natio 1,600 Gabriel 1,300 eu aconselho que você tente pegar ali Natio Gabriel o Bartra cara não sei se é uma boa investir agora tá mas o Boateng né esses 8 esses 8,2 e o próprio Natio ali tentar pegar abaixo de 1,000 coins tá e o Conde também abaixo de 1,000 coins é um bom investimento não vou te falar que essas cartas vai te dar um lucro imediato porque amanhã temos um novo evento e querendo ou não alguns malucos vão abrir pacotes tentando tirar essas cartas a gente vai acompanhar pra ver até que nível o mercado vai cair porém essas cartas aqui elas podem cair amanhã por isso que eu tô falando pra você tentar pegar abaixo de 1,000 coins só que a EA também pode dar aquela trollada mandar um bom DME e consequentemente o mercado dá uma subida vai subir assustadoramente pra te dar 100% de margem de lucro eu duvido muito eu duvido muito pode subir razoavelmente mas não acredito que vá subir muito então fica atento a essas cartas a essas cartas pra poder pegar bem baratinho bem baratinho mesmo se você quiser arriscar pegar pelo preço que tá aí mas tenta pegar no lance e se preparar porque se amanhã vier alguma coisa você tá preparado beleza eu vou colocar uma observação aqui pra amanhã tá novos objetivos barra jogador gratis beleza aqui é vamos lá nos 8.3 agora tá eu investi na parte da manhã eu investi em 8.3 porém eu tenho quase certeza que eles tomaram tombo e aí a gente começa falando do João Cancelo acho que estava 9.600 ontem mano mas esse João Cancelo aí cara eu tenho quase certeza que ele vai bater price range tá o joy gomes joy gomes pra minha alegria joy gomes tá subindo tá eu eu devo vender meus joy gomes no sábado rapaziada porque eu quero mostrar pra vocês o meu lucro de transferência cadê será aqui vamos lá lucro de transferência placar de ângulo de transferência amigo desde sempre então nós estamos com 10 milhões 10 milhões e aí tipo eu quero liquidar bastante mano presta atenção nisso daqui olha isso daqui o alan castelo tava trocando ideia com ele ele gastou uma grana com fifa points o cara é pro player mano o cara joga muito então o cara pega elite frequentemente esse fim de semana agora ele pegou elite 3 e não quis jogar mais eu que não jogo bem eu que sou ruim pra carai eu que tenho uma conexão lixo do carai uma conexão muito ruim mano eu fiz mais grana do que o alan castelo tem cabimento uma coisa dessa mano o maluco que pega elite verificado mano colocou milhares de dinheiro milhares de reais aí cara não tem não tem nexo isso e aí eu quero tipo fazer ali uma grana bem braba pra poder fazer aquele vídeo hypadão beleza e aí a gente vai é aí a gente vai tirar uma onda com isso daí então vamos esperar sem medo o cara essas cartas são interessantes velho o romagnoli e o acerbe eu achei que ia baixar com 3 e 500 como não veio nada só que não baixou sem medo o ambi saca ali por um preço mais alto o mend tá voltinho voltinho um pouquinho caro o marcelão da massa ali acima de 3 e o tripier um pouquinho mais caro perceba que nós mudamos completamente né é um outro elenco totalmente diferente e eu acho que aqui fica ainda melhor pra gente poder analisar ele estava por 82 e 400 é vou atualizar o preço dele pra vocês aqui agora 81k 81 tipo baixou mas não baixou tanto tá ligado 81k e aí amanhã a gente analisa de novo né vê se baixou vê se subiu então é isso vamos lá aqui agora os 84 é mano os 84 continua bem hypado viu rapaziada bem hypado talvez amanhã abra aí uma janela né pra gente poder investir em 84 tem ali o preço dos 84 tem ali o preço dos 84 então vou ter que voltar lá e pegar né velho não tem jeito tem que pegar o preço dos 84 o preço dos 84 108 e 300 quanto que tava caiu um pouquinho né tava 113 então 108 e 300 cara isso pra mim mano é top demais porque a gente vai saber exatamente o preço de cada elenco cara vai ficar muito top pra gente poder ali analisar o mercado aqui os 85 pouco alto também né praticamente ali as mesmas cartas de antes 86 subiram um pouquinho também a idegeia a alba o alba subiu até bastante né tá 31 então o restante aqui também deu aquela subidinha 85 também não vou recomendar pra vocês vamos lá deixa eu ver aqui agora é os 85 ah cara peraí peraí que eu fiz bobeira aqui peraí que eu tenho que fazer o seguinte aqui ó vou tá lá tá lá pegar os elencos 84 acho que 83 eu já coloquei vamos pegar aqui o 4 e aí eu apago aqui bota o link aí eu venho aqui no 85 não sei se tá dando pra vocês ouvir aí mano mas o whatsapp tá focando aqui para aí o 86 como eu não separei eu vou botar aqui ó 85 86 tá aí vocês conseguem analisar bom teremos aí né probabilidade de novos objetivos com novos jogadores no FIFA passado a gente teve alguns objetivos bem interessantes onde você pegava uma carta com overall bem baixo então tipo overall 76 e aí ele falava assim olha joga 5 games com essa carta e aí você ganha uma carta 83 ó agora marca alguns gols com esse cara dá algumas assistências e aí ela te dava ia te dando uma carta de overall maior sempre que você completava alguns objetivos dos Future Stars do ano passado pode ser que isso se repita e consequentemente teremos aí bons objetivos de jogadores Lázaro com isso dá pra investir em alguma coisa mano eu diria que eu diria que é melhor você ficar atento a investimentos pra si próprio então por exemplo eu tenho o Ben Eder né então eu não disfarço do Ben Eder por causa disso porque sempre que vem um desafio envolvendo franceses e aí as vezes você tem que ter um time inegociável o Ben Eder ajuda pra carai é monta um time francês eu deixei o Mendy o Mendy tá custando 18k como tipo eu paguei mais de 100 nele 18k pra mim hoje não faz a menor diferença então eu deixei ele também então fica atento com relação a isso daí tá o que é tendência para o mercado tá tendência de mercado leve queda leve queda amanhã com boas subidas durante o fim de semana por que por que porque é um evento que ele é importante pra IE tá e como vai ter muita gente em casa jogando cara e eu acredito que ainda estamos vivendo aquela ressaca do pós potes eu acredito que o mercado tende a dar uma subida aí porra quem falava que ia subir tanto por causa de um DME cara um DME que foi o DME do Runei fez o mercado subir assustadoramente ninguém falava isso então praticamente qualquer coisa boa qualquer coisa razoável que vier aí a tendência é realmente que o mercado suba beleza rapaziada se ficou alguma dúvida se ficou faltando falar de alguma coisa pelo amor de Deus deixa o seu comentário aí pra que a gente possa fazer um conteúdo cada vez mais rico beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau